Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal Mostrando uns ataques top de CV10 Com duas estratégias diferentes Você pode estar treinando E utilizar Nas guerras que vocês vão imitar Uma estratégia top Bastante forte Até fácil de usar Se gostar, não esquece de deixar o like Que like maroto ajuda demais O canal, inscreva no canal Se você não é inscrito, ative o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera Vou mostrar aqui Como é feita as entradas E os cuidados que deve ter Pra você não ter erro E nos ataques E fazer cagada Tentar Mostrar aí certinho Pra não ter dúvida Só vocês treinar aí Se você não é acostumado a usar Você treinar no desafio Com certeza Vocês vão imitar aí Nas guerras Mentira Vou mostrar aqui Meus dois PT Com duas estratégias diferentes A gente deu um PW Aqui E para os caras Passamos o carro Você não é tão bom assim Vou mostrar pra vocês Duas estratégias Que eu uso E é bastante fácil Não tem muito segredo Aqui Nessa aqui Eu ataquei com um dragão e um mocego Um ataque que tá na moda E todo mundo tá usando E tá bastante forte Aqui Eu soltei o rei Pro rei bater aqui nessa cabana E vir pra cá E a rainha Pra me pegar essa função Soltei o balãozão aqui Pra pegar essa defesa Soltei um dragão aqui Pra dar uma fumilada Pra ele pegar esse acampamento E vir pra cá Que eu ia entrar Com o resto do dragão aqui Aí eu jogava uma fúria aqui Eu já pegava o castelo E jogava outra fúria aqui E eu entrando com o balãozão aqui E eu entrava com um mocego aqui Porque não tinha todo o mago aqui Nessa lateral Todo o mago tava tudo nessa lateral de baixo Aqui eu já pegava um com a rainha Os outros pegavam essa TI Essas antiaéreas aqui Os dragão O balãozão pegava essas duas Torre do mago E aqui eu utilizava o gelo Pra essa TI Que ela é alvo múltiplo Tem que congelar Não ela ri pro mocego Aí o dragão veio aqui Veio aqui pro centro Eu entrei com o mocego aqui Congelei aqui E o balãozão pegou aqui E veio pra cá E finalizou O cara é foda patroa É até fácil Só dar um direcionamento Igual aqui Eu limpei essa construção aqui Com o dragão não rodar E eu vim logo pra essa defesa aérea Tinha três defesas aéreas aqui Porque eles entrando aqui Eles pegavam elas rápido Pegavam a TI Pegavam essa defesa aérea Aqui o balãozão Pegavam aqui E vinha pra cá É o que ri pro dragão E eu entrando aqui Já pega rapidão E aqui o mocego vai Vai limpando E eu soltando aqui O rei e a rainha Não ativa o castelo Que caso se tiver lava Quando eu entrar com o dragão aqui O lava não vai sair Mas nesse tipo de guerra aqui Os caras não colocam Tinha dragão elétrico Mas é de boa Vou mostrar pra vocês aí Mais ou menos Fazendo um Funilamento Pra dar uma direção Pro dragão andar junto Com um monte Que aí você já aproveita as folhas Pra pegar muitos Muitos dragão Com a fúria Dá pra ter fácil Aqui eu já vou pegar Essa turma do mago Já dá uma Uma funilada aqui Esse dragão já tá mitando Limpando essas condições aqui Pra não deixar meu dragão Espalhar muito E entrei com o bonde aqui E eles vai vindo tudo pra cá Pra poder pegar Essa área rápida E essa TI Aí a rainha aqui Já vai Vai dar um afunilamento top Eu joguei uma fúria A rainha vai vindo pra cá Eu vou entrar com o balãozão aqui Olha o balãozão Pega essas duas Todo mago Pega essa Essa XB Essa antiaérea Olha Joguei outra fúria Ali no centro Olha o balãozão Daí tá mitando E entrei com o moncego Aqui Já vai dando Suposte Aí eu vou congelar Aqui Pra não ripar O moncego Só que tinha Essas teslas aqui Olha que merda Um monte de moncego Veio pra tesla aqui E eu Eu podia ter guardado Um balão Que aí eu pegava Porque eu pegando Que o moncego Entrava Mesmo assim Deu o balãozão De boa Mas foi um vacilo Meu aí Você é burro Eu podia ter segurado Um balão Pra Igual a tesla Saiu ali Atrapalhou o moncego Mas mesmo assim Já não tinha Defesa Que ataca Aéreo mais Era só Limpeza E a queen E a queen Tava full Mas o dragão Deu com de De matar ela E agora Só a limpeza Esse tipo de layout Que não é muito bom De atacar não É bom de atacar Com o dragão Ela é alto Ante PT Que é mais Dá mais Pra dar um Direcionamento Mas que eu já Tava com a tropa Pronto E PTZ Essa estratégia Que tá bastante Forte Pra CV10 CV11 CV12 Vou mostrar Outro ali As tropas Essas daí Vou mostrar Uma ali agora Com expansão Expansão É fácil Se você não tiver A dificuldade Com o dragão E spam Qualquer um Dá conta É verdade Quer dizer Às vezes não O ataque Que spam Foi nesse layout Aqui Esse layout Aqui É complicado Pra atacar Porque Conforme o dragão Você entra As tropas Rodam Pra cá Você entra Aqui As tropas Perigoso Rodar E acaba Dando uma estrela Que não pega Você vê Você vê Tá no centro Só que eu gosto De pegar Valkyrie No castelo Porque Se as tropas Rodar 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 Aqui O carro Entrando As alquírias Pegam Esse centro Joga uma fúria Aqui E curam Ela pega E aqui Como tem Essa Ti Aqui Se não Congelar Quando o carro Estiver aqui Batendo Nesse muro Estiver Batendo Nesse muro Aqui Essa Ti Que abre O carro Abrindo O carro As tropas Roda Eu estava Cego Mas agora Estou Enxergando Então é bom Levar um gelo Para congelar Essa Ti E as tropas Rodando E o carro Não entrando Para dentro Aqui É uma estrela Aí Esse ataque Eu entrei Por aqui Esse spam Aqui É com Bruxa Lançador GG Você pode Entrar nessa Lateral Pode entrar Nessa Pode entrar Nessa Pode entrar Nessa Lateral Porque o CV está No centro Então qualquer Lado Você entrar Dá de boa Eu não Assumo Esse Eu preferi Entrar Por aqui Porque eu Já pegava O castelo Logo E eu Pegando O castelo Que aqui Aqui ia ter Muita tropa E minha rainha Está aqui Se eu Entro por aqui E minha Rainha Roda E o castelo Sai e vem Para cá Aí RIPA Não tem Rainha Para ajudar E eu Entrando por aqui Eu já Uma Aqui tem Duas condições E o castelo Que pode Chamar Minha sopa Para dentro E aqui Já está Mais longe Só tem Essa TI Então o risco De correr Que era maior Eu entrei Por essa Lateral Aqui Esse ataque Com spam Tem que soltar O GG Em linha Assim Aí solta As bruxas E solta O lançador Tudo em linha E solta O carro E os heróis Não tem segredo Cara Solta o GG Solta o GG Para ir Tancando Para a defesa Ficar distraída Bater nele Entra com as bruxas E depois O lançador Atrás Mostra Mostra aí Não tem segredo Eu estou levando Duas curas E duas fúrias E um pulo O pulo é para o final Aqui Para pular lá Para o outro lado Está vendo A fileira de GG A fileira de bruxa E o lançador E o carro Olha que legal Aí solta Os heróis Joga um veneno No castelo Olha lá Está vendo Que a TI Pegou o carro Se eu não congelar A TI Abra o carro E roda tudo Porque aí Até as alquírias Que está Que está no carro Elas rodam também Roda Roda A rainha Já pegou o castelo As alquírias Entrou Joguei uma fúria Joguei um pulo ali Porque as alquírias Na fúria Elas batem demais E eu curei As alquírias Duas vezes Ali Está vendo Que rodou Muitas tropas Mas a alquíria E a rainha Que entrou Para o centro Pegou As defesas Perigosas Do centro Que era perigas Se elas não entrassem E as tropas Rodassem Tudo Essa defesa Que ripava As tropas Que passassem Aqui Os heróis As bruxas Matavam tudo Porque tinha Muita defesa Aqui Então era importante A alquíria Chegar no centro Por isso Que tem que congelar A TI Porque caso Um gol rodou Aqui Que é bem provável Que roda Que não dá Para você afunilar E as alquíria Garante Você pegar o centro Aqui Cura E joga Uma fúria É GG Os heróis Vivos Ainda Olha o tanto De bruxo Lançador Vivo Olha as tropas Essas Sobrou Muitas tropas Vivas Ainda Sabendo Utilizar É GG Esse expansão Aqui É fácil Demais Se você gostou Não esquece De deixar o like O like Ajuda demais Inscreva no canal Se não é inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis